O Orçamento do Estado de Paz 2016 é um orçamento de justiça social e de boas contas públicas. De boas contas públicas porque reduz o déficit orçamental para um valor que nunca foi atingido por nenhum governo desde 25 de abril, é um orçamento de boas contas porque reduz a dívida pública, que subiu 36 mil milhões de euros nos 4 anos e meio de anterior governação PSC e CDS e é um orçamento de boas contas públicas porque reduz o saldo estrutural. Mas é igualmente um orçamento que repõe a justiça social, com algumas medidas que importa saber. Em primeiro lugar, reduz as taxas moderadoras no acesso ao Serviço Nacional de Saúde e descongela 80% das pensões atribuídas aos nossos idosos e, por outro lado, repõe os valores de referência relativamente ao complemento solidário para idosos, ao rendimento social de inserção e ao abono de família. O anterior governo cortou no complemento solidário para idosos e com isso fez com que a pobreza nos idosos aumentasse, atingindo 200 mil idosos com esses cortes. O que este orçamento vem a fazer é repor a atribuição do complemento solidário para idosos para, principalmente, os idosos que foram mais afetados, que foram esses 200 mil. Mas é um orçamento também que cumpre os acordos estabelecidos no Parlamento com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ecologista Os Verdes. É um orçamento que devolve o rendimento às famílias, mas também procura compensar essa devolução de rendimentos com alguns impostos indireitos. O aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos e o aumento do imposto sobre os veículos são impostos, são aumentos que recaem sobre os dois maiores fatores de importação que contribuem mais para o desequilíbrio da nossa balança comercial. Portanto, o aumento dos impostos sobre esses dois fatores vão desincentivar o consumo dos derivados de produtos petrolíferos e também sobre o consumo de bens importados, como os veículos. Por outro lado, aumentam também os impostos sobre os lucros da banca e termina a isenção quanto ao pagamento do IMI por parte dos fundos de investimento, que até agora estavam isentos de pagar o imposto municipal sobre imóveis, como qualquer cidadão, e passarão a pagar, como qualquer cidadão, o imposto municipal sobre imóveis. É, portanto, um orçamento solidário, é um orçamento de boas contas públicas, mas é, sobretudo, um orçamento responsável.